Uma mais linda que a outra, viu? Ei, Brasil, viu? Tá joiado? Amor, chegou a noite de nós dois Razão de amar e de se apaixonar BANANA! E split? Só você, meu bem Vem perto me ver Só você, meu bem Você me enlouquece Só você, meu bem Não me faz mais esperança Com que me revigar Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem O que eu quero sim é ficar gentil e afim Só você, só você, vem no meu coração desde que te conheci Eu sou, eu sou, amor, tremendo o tempo, amor, 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 vem me dar seu calor Vem, oh, por favor, o destino já não tem, isso também Só você, meu bem, ninguém quer me ver Só você, meu bem, você me enlouquece Só você, meu bem, não me faz mais esperar Contigo irei ficar, ser sua sempre, mas só você, meu bem Vem comigo, 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 vem comigo Vem comigo, vem comigo, vem ver Não me faz mais esperar, contigo quero estar Ser sua sempre mais Só você, meu bem Só você, meu bem Só você, meu bem Não me faz mais esperar, contigo irei ficar Ser sua sempre mais Só você, meu bem Só você, meu bem Só você, meu bem Não me faz mais esperar, contigo quero estar Ser sua sempre mais Só você, meu bem Banana Split! Olha! Olha, tá mais linda, que linda! Não! Uma mais linda que a outra Obrigada! Obrigada! Turbinada, essa que é a minha É verdade Pois é, eu me lembro tanto Lembra como era antigamente? Eu me lembro, lembro Mas os seus cabelos Continuavam